A exposição de Arte Hebru veio com o objetivo de fomentar a cultura e o turismo local, incentivando a troca de experiências de artistas locais com artistas internacionais. A Turquia hoje, o Brasil quer uma aproximação comercial com a Turquia. A nossa presidente Dilma, ela esteve na Turquia há pouco tempo, e a Turquia hoje quer também essa aproximação. Então nada melhor do que essa troca cultural. Preverá a apresentação também dos alunos da Casa de Cultura para mostrar a essa grande artista internacional que nós também temos a nossa história, temos a nossa cultura e também temos o nosso valor. Na noite de quinta-feira, a artista Sibel Cassi, da Turquia, esteve na Casa da Cultura, mostrando o que é a Arte Hebru, que foi o primeiro produto artístico do povo turco sobre a arte islâmica, com a filosofia da criação divina com a arte. Sibel Cassi falou à nossa equipe como começou o gosto dela pela Arte Hebru. Eu comecei o Hebru, a trabalhar com o Hebru, porque o Hebru, ao praticar a arte, ela me traz muita paz, me deixa muito tranquila. Então quando eu pratico essa arte, eu me sinto melhor, eu me sinto mais tranquila, e eu comecei simplesmente por um hobby. Comecei há alguns anos atrás por hobby, e hoje em dia eu posso me considerar uma artista da Arte Hebru. Eu te perdi a mão, eu te chamo a mão, eu te chamo a mão, eu te chamo a mão. Sibel Cassi, artista turca, que traz a Arte Hebru a Paracatu. Na terceira exposição dela no Brasil, após expor os trabalhos em Brasília e no Rio de Janeiro, Paracatu é a primeira cidade mineira a receber a Arte Hebru por meio de Sibel Cassi. A artista turca relatou a admiração cultural que ela tem tido à cultura paracatuense. Sim, eu tenho aqui amigos, eu agradeço a todos de Paracatu, já conheci a Paracatu por ter amizades aqui, já tinha ouvido falar de Paracatu, e eu só tenho realmente a agradecer à Casa da Cultura e a todas as pessoas de Paracatu. A exposição da Arte Hebru acontecerá na sexta e no sábado, na Casa da Cultura, e é aberta a toda a comunidade. Nós teremos amanhã um workshop da Arte Hebru, com artista internacional da Turquia, com demonstração para, amanhã serão alguns alunos, 120 alunos da rede pública e particular, e depois de amanhã será com mais 120 artistas de Paracatu. As oficinas fizeram parte da exposição da Arte Hebru pela artista plástica turca Sibel Shakir. Esta exposição já aconteceu somente quatro vezes no país, e Paracatu foi a única cidade mineira a recebê-la. Na oficina de Hebru, Sibel recebeu na Casa da Cultura cerca de 120 alunos de cinco escolas do município e também artistas plásticos de Paracatu e região. Através da Fabiana Mendes, ela é casada com o turco, através dela eu conheci a Sibel e o Ekreme Shakir, e mostrei Paracatu para eles através de fotos, mostrei a Casa de Cultura, o Centro Histórico, e eles se encantaram, e tiveram a ideia e perguntaram se a gente poderia fazer uma exposição em Paracatu. Os participantes puderam conhecer a arte milenar que utiliza água e tintas naturais para dar as formas das pinturas. Com muita atenção, Sibel explicou passo a passo a arte do Hebru. Lauren, de 14 anos, e Matheus, de 12, ficaram fascinados com o resultado final do trabalho. É uma coisa muito interessante, eu não sabia que o resultado, a tinta que eu colocava na água ia dar aquele resultado lindo. Eu nunca imaginei também que uma arte na tinta na água poderia sair um trabalho tão bonito como esse. Sibel ficou encantada com a cidade e com o acolhimento dos paracatuenses. Paracatuenses não tinham que ser de acânibus. Ela gostou muito das pessoas de Paracatu, ela falou que viu um brilho no olhar das pessoas, uma vontade de aprender as coisas novas, desde os menores até os maiores, todos eles. Ela está muito agradecida em nome do país dela, por Paracatu ter dado essa chance a ela de mostrar a arte dela, e ela realmente adorou as pessoas. Ela aceitou o convite de mostrar a nossa equipe de reportagem o passo a passo da arte Hebru. Então, ela colocou a água, a água natural, todas as tintas são naturais, não tem nenhum produto químico, inclusive, isto é de uma árvore que cresce na Anatólia, esse pincel, e as cerdas do pincel são, é o rabo do cavalo. Ela está colocando as tintas, ela colocou a água, ela colocou uma planta que só tem também na Anatólia, na região da Anatólia, na Turquia, e ela colocou as tintas e ela está dando as formas. Duas flores, uma significa para ela o Brasil, uma significa a Turquia. Ela escreveu o T de Turquia e o B de Brasil em cima. Obrigada a vocês!